Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Petralha Gamer de volta e hoje galera, trazer pra vocês mais um vídeo de Rainbow Six no canal. E hoje galera, neste vídeo, foi um pós-comentário, cara, porque é o seguinte, eu entrei com a galerinha pra estar jogando e acabou que... Eu não consegui capturar a voz, mas foi uma partida não tão boa, mas eu queria dar essa ênfase no gameplay pra estar conversando com vocês a respeito aí das coisas do canal, tá? Eu acho que eu devo satisfações pro pessoal aí que tá curtindo o canal do Tio Metralho. Eu tinha prometido trazer segunda, quarta e sexta Ark, cara, tá difícil pra mim tá cumprindo com essa promessa, mas eu vou tentar trazer pra vocês o máximo que eu posso. Rainbow Six de quinta, cara, eu vou começar a trazer sim, eu só tô procurando a galera boa. Pub no canal, cara, vai começar a ter pub no canal no Xbox X aí com a galera aí que tá afim de jogar com a gente, mano. Então a gente vai trazer várias coisas, vai trazer vários gameplays diferentes, cara. Eu quero trazer várias coisas boas pra vocês, só que só me dá um tempinho pra mim reorganizar a minha agenda, reorganizar aí o tempo aí. E vamos que vamos que o bagulho é louco, o processo é lento, velho. Nessa partida aí, cara, foi muito insana assim, insana assim, né? Pra mim foi uma partida excelente, uma partida proveitosa, né? Normalmente, normalmente na partida dessa aí vocês acabam ficando sem saber o que fazer, né galera? Então é o seguinte, meus queridos, vão assistindo a partida aí, vão curtindo bastante aí. Então as promessas vão ser cumpridas, cara, vão ser cumpridas aí as promessas, tá? No caso, o que eu posso dizer pra vocês. Ei, caramba, olha só, cara, a gente louquinho pra destruir ali. Aí a nossa amiga aí detonando, cara, mandando bala aí. E a gente tentando fazer alguma coisa, cara. Mas foi bem proveitosa e eu queria ter gravado a voz, cara, porque foi uma adrenalina do caramba, cara. E eu tentando ali dar uma granada de conclusão ali nos caras, mano, não tinha jeito, mano. Isso é louco. Eita, mano, eu tô aqui olhando aqui, eu só de lembrar o que ia acontecer, o bagulho ia ser louco, cara. Mas eu vou deixar com vocês com esse gameplay, tá? Não vou falar mais, espero que vocês gostem. Logicamente que o Team Metal não é nenhum pro, mas eu me divirto. Então, já sabe, né? Like, favorito, se inscreve no canal Team Metal e vai curtindo aí o gameplay. Tamo junto, é nóis. Carregando o munição! Carregando! Preciso de cobertura, recarregando! Revolta munição! Preciso de cobertura, recarregando! Preciso de cobertura, recarregando! No domingo! Aliados eliminaram as forças inimigas. 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 Amém. Amém. O drone localizou uma bomba. 10 segundos para inserção. Inserção em 5 segundos. O desativador está seguro agora. Vá até a localização da bomba e desative-a. Você deve recuperar o desativador. O desativador foi recuperado. O desativador está no clúster. Acabou a munição! Vamos, vamos! 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 Você derrubou o desativador. Aperta um aliado. Um agente das forças inimigas. Aliados neutralizados. Aliados neutralizados. Aliados neutralizados. Aliados reopenidos acrílicascuca dos canais de MoMin. Aliados 보이는 su Husseiro Kraut. Adriados sãobahçados. Nemo um acompanhamento. Não precisa pode fazer em si quase muda. Preparando o sensor. Não há tempo a perder. Não há tempo a perder. Preparando o sensor. Agora está me vendo? Agora não está mais. Afriando. Isso, isso! Ainda resta um agente aliado vivo. Fala na missão. Aliados eliminados. Fala na missão. Fala na missão. Fala na missão. Fala na missão. Obrigado.